20 segundos. E aí treinador, beleza? Tá bom? Ele respondeu. Fala galera no YouTube, Rafael com vocês, mais um vídeo do canal. Estamos de volta com o Oculus Quest 2, nosso óculos de realidade virtual e jogo novo na área. Vamos testar aqui, na verdade eu tava testando, me empolguei, achei muito legal, fiz duas lutinhas aqui e vamos lá. A Trilha da Luta, o caminho da luta, né? O jogo tem as lutas em si, você vai evoluindo aqui e tem umas questões de treinamento, ó, speed bag, você vai aqui, né? Tem que achar o ritmo, não é fácil, aí você vai achando o ritmo e aqui do lado ele vai dando a velocidade média que você tá batendo, né? Dá pra bater com as duas, né? Beleza, vamos sair aqui, ó. Aí tem um treinamentozinho de dame aqui que você pode, tem que acertar nos pontos. Opa, não pegou no quê? Cruzado, cruzado, na cabeça, aqui no rim, né? E ele vai calculando aqui seus acertos, seus ganchos também. Ó, já tô cansado, já tô meio cansado. O saco de pancada pesado mesmo, né? Pra treinar também. E o focus ball. Esse eu acho bem maneiro, pá, você vai batendo cruzado. Aí desvia, sai, ele calcula também a sequência. Vamos pras lutinhas? No começo ele te vai lutar com sparring até você pegar o jeito e depois ele vai te dando uma ordem, uma sequência de lutadores. Já tô meio ofegante aqui, vamos pra luta? Fight. Aí esse é o primeiro oponente que a gente pega, ainda tá no easy aqui, né? Depois a gente vai melhorando. Aqui, Alexei Petrov, o Melk, né? Vamos ler em russa aqui, ó. Privet. Não, Privet is Roshi. Nascido na Rússia. São Petersburgo, Rússia. Vamos lutar com ele então, start match. Opa, vamos lá entrar no ring. O juiz vai falar aqui. Um round de dois minutos. Vamos aqui, continue, vamos botar o protetor bucal e vamos pra luta. Ih, já tá aqui, já tá aqui. Tá deixando aberto aqui embaixo, vamos lá. Vamos deixar aberto aqui em cima, Tom. Nossa, põe aí, põe aí. Vamos abrir com o jab. Tem que tomar cuidado pra não acertar a câmera. Levantou um minuto e vinte e seis ainda. Vamos proteger. Tem que tomar cuidado pra não acertar o próprio óculos. Ah, tu já tá cansado? Diretor de direita, hein? Um, dois, três, quatro. Ó a galera aqui. Mais um knockdown pro jaléu, hein? Levantou de novo. Vai apanhar mais. Um, tomei. Deixa a merda pra guardar, né que cê toma. Toma, terceiro. 47 segundos faltando. E aí? É, primeira vitória aqui. Ganhamos do russo. Vamos pegar mais um? Aí o próximo aqui seria, eles vão liberando aqui, ó. Ugly Joe. Vamos botar um. Será que eu aguento um no normal? Ugly Joe no normal. Nascido na Filadélfia. Vambora. Caramba, já tô meio ofegante. Deixa eu recuperar aqui. É, vamos dar uma voltinha aqui pro controle não sair vando. Aqui tá bom, tá bem preso. Protetor bucal. Vamos pra luta com o Ugly Joe. Ah, vai deixar aberto? Eu vou bater. Esse aqui é mais rápido. Não tô meio. Ixi, tô apanhando. Tô apanhando. Protetor. Recupera. Não tô meio de novo. Vou te derrubar. Protetor. Recupera. Morri. Ai. Morri. Morri. É, se não cai, morri. Por favor. Come on. Eu vou ser nocauteiro desta vez Meu braço já está pesado Recupere Morri Vamos recuperar, não está fácil não Liberi uma medalha de queima de caloria diária Caramba Ainda posso descansar mais 30 segundos Está fácil não, viu? E o cara não cai Bora Vamos para a trocação franca Tem que derrubar esse cara Vamos para a trocação franca Caramba, estou achando que o rastreamento está esquisito Já perdi a velocidade no soco Está pegando todo amarelo quando eu bato nele Ixi Caramba Abre aqui No queixo, no queixo Outra Vamos para a guarda Bate mágico Bate no rim Eita Tu não cai nunca Esse é resistente Opa Beleza Mais um round, bicho E eu estou morto Já estou pingando Vou descansar aqui Qualquer coisa eu dou um corte Eu tenho 45 segundos para descansar 20 segundos E aí, treinador Beleza? Tá bom? Ele respondeu Será que eu vou ganhar nos pontos? Será que é o último assalto? 9, 8 5 Bora Ixi, tomei Eu tenho Eu tenho Ai Por que que tu está tão perto? Eu estou quente Ai, caramba Ele veio para o confundo nesse último round Já está com o olho ruim? Toma Vamos Pá, pá Isso, abaixa a guarda 1, 2 1, 2 Jab, jab Gancho Direto Ih, está esquivando No rim No rim Caralho O peito Meu tapete até andou aqui Rastreamento perdido Acho que eu saio muito do lugar Vamos voltar aqui e refazer o rastreamento Tem que nivelar o chão Define a área Acho que eu saí da área Tô tremendo Bora Cadê tu? Cadê você? Nas minhas costas Não quero tomar Não quero continuar aqui não Toma 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 Se eu não ganho os pontos nessa Caramba Todo mundo caindo Quanto segundos? Sete Acabou Boa luta Boa luta Morri Ah, cadê o juiz? Ladies and gentlemen Carequinha Going to the scorecards The judges have determined by unanimous decision Your winner is the red corner Uh, nos pontos Vitória Ah Vamos ao cinturão Deixa eu ver se tem umas estatísticas aqui Tô morto Vitória, vitória, vitória Ó, deram empate, empate E o último decidiu pra mim Em 10x9 Quase foi Ficou apertado Ó Falaram que o primeiro round Dois falaram que eu ganhei Perdi Um falaram que eu ganhei Foi dividida a decisão Vamos ver os status Ó Dei 349 socos Caramba Né O dano, né Acertei 64% do soco Os adjustments Aí que fala aqui, ó Os de esquerda Gancho de esquerda Direto de esquerda Vamos ver o outro aqui Gancho de direita 58% Direto de Direita 51% Uppercut 3% Foi isso aí, galera The truth of the fight Se você gostou aí Deixe seu comentário Deixe seu like Se inscreva no canal aí, ó Tô morrendo Manei demais Fortaleza aí Muito obrigado Valeu